O que é isso, casuqueiro? Alvos em ação. Hora de trabalhar. Você está sendo rastreado pelo inimigo. Agora é escapar e soprimento. Suprimentos marcados. Asegurar o pacote. Objetivos atualizados. Fá até a próxima localização. Uma afetata. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Caixa de suprimentos encontrados. Bom trabalho. O que é isso, casuqueiro? Achei isso, casuqueiro. Achei isso. O engaço está chegando. O engaço está chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Preparado para sobrevoo, mandar Recon Aqui é Falcão 3-0, alto e claro Bunch iniciando sobrevoo Bunch aproximando Bunch quase sem combustível, retornando para reabastecimento Bunch inimigo acima Bunch inimigo acima Alvo da caçada derrubado Muito bem Bunch inimigo acima Achei isso, casuqueiro Bunch 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 Não sei como sobe ali. Fante inimigo acima! Tem gás chegando. Zona segura realocada. Achei isso, Kazuqueiro. Alvo da caçada nativa. Derruba ele! Fala do meu lado! Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era! Tá na hora, soldado. Você tá voltando pra linha de frente. Você mereceu. Tava pra cá. Marcado. Tô indo. Tava pra cá. 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 Segura! Tava pra cá. Fonte inimigo acima. O círculo está se fechando. Fonte inimigo acima. O círculo está se aproximando, vamos para a zona segura. O círculo está se aproximando, vamos para a zona segura. Caramba. 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 Amém. 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 Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. A A.O. Evitem o gás. Vamos para a zona segura. Mais que isso faz o que ele não chega. É isso, mas o que ele... Não, não é. É isso. Não, não é. Não tem nada. Caça os inimigos. Ah, cara. Vamos lá. Desgraça. Desgraça o seu inimigo com palavras ou pedras. Faz o tempo passar mais rápido. A luta está pronta. Você prepara para a luta. Você é o próximo. Vença aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Está na hora, soldado. Quebra eles. Deu ruim, galera. Jogar mais uma. Tchau. 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 Aguardando para a mobilização. É melhor se aquecer. Tchau. Tchau. Hostil chegando na área. Olhe no céu. Vamos lá. Vamos lá. Segura! Vamos começar aqui! Você pode atacar todos os alvos. Vamos lá! Fante inimigo acima! Vamos lá! Construtor 2-0 alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Aqui está. Cássio movendo Vante inimigo acima Marcado Deixa pra lá Deixa pra lá O que é isso? 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 O que é isso?